Música Ita hotu agradeço banaim romak Jemen belhalau niaknar Nako noho responsabilidade tomak Durante tempo narok E tempo ilha difícil Presença Jemen belho la parte Iha Desenvolvimento Nebe educa niapovu Sai povudan ebe Tauk no adora banaim romak Jemen belhalau niakniversario Seti anos Nela fácil Difícil tepteves Mai be Jemen belé Hakat passo por passo Toa in lorom Cobrimento nebe halau e timor laran Timor laran tomak Ba estrangeiro Ne pasuida que ajuda tepteves Ba desenvolvimento Reidobem timor lorossai Tambane igreja protestante Timor lorossai Laiu leu iha bebora de li Loosana de li Ame atu a minha parabéns Ba jemen Ba nini estrutura tomak Nebe halau niaknar cobre no distrito, sanando o recinto, não é graça, não é romana, não é daqui, não é, mas o povo é doido ainda, então, eles revelam informações positivas para o povo, também trabalham com a informação que é a cidade de Laran, mas a presença do GMN, eles estão ali para o Brasil, e o serviço de que de que o povo é doido ainda, também, dali de atal, amém, a todos, amém, parabéns, para o GMN, minha estrutura, tomada, atubela, adiá, an afatim, a catpa, oin, acompanha, situação, digital, em horas, espalha, para o mundo, e o leu, para o povo, é doido ainda, dali de atal, amém, oração, para o naim romá, para o rei, bênção, para o GMN, para o leu, e o leu, e o leu, para o oin, naim romá, para o benção, para o GMN, e para o rei, para o leu, para o leu, para o oin, obrigado, barra, para o leu, 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 Obrigado.